Minhas CDs, o Moral de Mangabeira Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Sucesso meu amigo Dilcinho, tá estourado, tá no repertório do veinho Chama e apitada Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, nunca Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo de a gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que se amar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, um beijo é minha boca E já que você não quer sair como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta E já que você não quer sair como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que se amar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, um beijo é minha boca E já que você não quer sair como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta E já que você não quer sair como ruim da história E já que você não quer sair como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta E já que você não quer sair como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa Calma, deixa eu respirar o humor Nós somos dois louco Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui Cê vem aqui e me acostuma errado Cora meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ter um pouco Cê gosta de mim Cê gosta de mim E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cora meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Desse erro gostoso Seu Zé e o meu amigo é Simão de Mendes Tá estourada Atualizando, gostosinho Prepara, meu amigo, tô voltando, tô voltando Calma Vem receber O Moral de Mangabeira Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a dizer não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa 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 Obrigado.